Música Os vereadores Pedro Tourinho e Paulo Búfalo comentaram na última reunião ordinária a indicação e requerimento protocolados por eles sobre o professor que está respondendo um processo administrativo disciplinar da Prefeitura. Mais informações com Michel Amorim. Na última sessão, os vereadores Pedro Tourinho e Paulo Búfalo falaram sobre o caso do professor da escola Caique da Vila União, que foi afastado das atividades escolares sob alegação de desrespeito no desfile de 7 de setembro do ano passado. Veio com um desfile inovador que abordava questões como a homofobia, a desconstrução de preconceitos, a possibilidade, o direito à diversidade. E esse desfile, que foi um desfile aplaudido pelo público em geral, aparentemente causou desconforto na Secretaria Municipal de Educação. As afirmações usadas para fundamentar o processo ainda são informações distorcidas no que diz respeito a frases em faixas que eles carregavam. No nosso desfile, a gente não fez um desfile marcial, tradicional, do 7 de setembro, mas a gente levou ritmos brasileiros e também levamos mensagens contra o preconceito, pela tolerância, pela igualdade entre os gêneros, que são resultado de um trabalho na escola. Hoje recai sobre mim, que pode levar a minha exoneração, porque eu fui dos que participei do processo e estava vestindo uma saia. O vereador Pedro Tourinho recentemente protocolou uma indicação pedindo que o prefeito arquive o processo administrativo, já que a medida fere uma lei municipal. Isso desrespeita a própria lei de diretrizes e bases, que não só determina a autonomia para as escolas definirem as pautas que vão ser trabalhadas, como também estabelece que os problemas mais importantes do país, os problemas mais importantes do dia a dia, devem ser sempre abordados. Paulo Búfalo pediu explicações ao prefeito. O requerimento é um instrumento que leva um certo tempo para que a prefeitura responda, mas as primeiras impressões, o que gerou inclusive a iniciativa do requerimento, foi que trata-se de uma perseguição política e inclusive preconceituosa contra o professor. Na internet, o apoio dos alunos, amigos e até de desconhecidos gerou comoção de todos. Homens e mulheres começaram a tirar fotos vestidos de saia na campanha Saia Sem Preconceito. Eu também coloquei nas redes sociais uma foto em que eu uso uma saia, porque o fato é, o que nós queremos deixar claro é que não se deve, antes de mais nada, cercear o debate sobre a diversidade de sujeitos ou estabelecer padrões pré-definidos sobre o que é certo e o que é errado no que diz respeito à orientação sexual ou mesmo ao desejo de vestimenta das pessoas. Então é muito positivo que os movimentos sociais estejam se envolvendo, estejam manifestando a sua opinião, porque isso traz luz à situação específica. Na tarde de segunda-feira, um grupo do movimento Saia Sem Preconceito esteve no Paço Municipal para um protesto. O professor Vitor foi até a Secretaria de Educação levar quase 5 mil assinaturas que pedem o fim do afastamento dele da escola. Agora, uma manifestação que saiu do controle, vamos dizer assim, daqueles que estavam organizando, acabou gerando essa comoção e mais que isso, uma punição e uma perseguição ao professor Vitor. O que me preocupa, na verdade, é que o prefeito, ao invés de impedir uma ação desse tipo de opressão a um professor progressista que deseja uma sociedade mais justa, ele esteja sendo conivente ou até mesmo apoiando essa medida absolutamente equivocada e que retira dos professores aquilo que é muito precioso, que é a possibilidade da expressão criativa do seu desejo educador. Obrigado, né?